Bom dia, paz do Senhor, que Deus abençoe, estou tão acostumado a falar boa noite, a paz, que eu me perdi aqui, que Deus abençoe a sua vida, estamos ao vivo como vive o nosso Deus, e eu tenho certeza que o Senhor está te visitando neste momento, neste instante, que Deus abençoe, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que a paz do Senhor esteja te alcançando neste exato momento, mudando a tua história, mudando a tua vida, transformando o teu viver, Fique conosco até o final da live, porque daqui a pouco, eu estarei orando forte por você, nesta live abençoada, eu não posso, não vou poder estar à noite, gente, eu tenho um compromisso inadiável, Eu não vou poder, peço até desculpa a você, estamos nessa campanha forte, mas eu não vou poder estar à noite, mas estou aqui ao vivo agora, como vive o nosso Deus, eu gostaria que você compartilhasse a nossa live, compartilhasse o nosso link com o máximo de pessoas que você puder, faça isso agora, em nome do Senhor Jesus, e faça chegar esta live, a pessoa sofrida, a pessoa que está passando por lutas e dificuldades, porque Deus vai trazer bênção, Deus vai fazer mudança, Deus vai fazer transformação, eu creio, declaro, determino, em nome de Jesus, e hoje eu estou cheio de fé para abençoar a tua vida, estou cheio de fé para abençoar você. E sei que o Senhor está te visitando, e sei que o Senhor está te alcançando, sei que o Senhor está entrando em providência na tua vida, porque Ele vive, Ele vive, Ele é Deus, aleluias! Eita, Deus maravilhoso! Te adoramos, te exaltamos e te magnificamos, estou feliz, gente, porque amanhã eu estarei distribuindo as nossas cestas básicas, ajudando uma multidão de pessoas carentes, e isso me alegra, isso alegra meu coração, porque este é o verdadeiro evangelho, esse é o verdadeiro evangelho, ajudar o próximo, estender a mão, não só com comida, mas com a palavra, a palavra que independe de religião, de placa, de igreja, isso não vai salvar a tua vida, o que vai te salvar é a tua fé, é a tua confiança em Deus. Quantas pessoas estão sendo abençoadas aqui na live, e em momento algum eu falo de religião, em momento algum eu promovo placa de igreja, não! Eu levo Deus ao seu coração, eu levo o poder de Deus à tua vida, é isso que importa, é isso que faz toda a diferença, é isso que vai mudar a tua história, mudar a tua vida, aleluias! Porque o nosso Redentor vive, o nosso Deus vive, e Ele vai mudar a tua vida, e Ele vai mudar a tua história. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, faça isso agora, em nome do Senhor Jesus, que eu tenho uma palavra poderosa para te entregar, e a oração da fé, na décima oração, de quebra de coração de pedra, e Deus vai quebrar esse coração de pedra. Bispo, por que? Por que se faz campanha? Por que se faz propósito? A palavra do Senhor diz, que o homem sem propósito desfere socos ao vento. A pessoa sem propósito, ela desfere socos ao vento, ela não chega a lugar nenhum. É por isso que nós sempre estaremos orando em cima de um propósito, de uma campanha. Estaremos sempre nessa fé, porque eu sei que o meu Redentor vive, e Ele vai fazer o milagre, porque Ele é o mesmo Deus de hoje, de amanhã, e será para todos sempre. Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. Aleluias! Glória a Deus! É o Deus que usou o profeta para dizer a Naamã, vá lá no Rio Jordão e se banhe sete vezes. Sete vezes! Poderia ser uma, duas, ou o profeta poderia ter dito a Ele, vai lá, se banhe. Toma um banho lá que você vai ser curado. Não! Deus trabalha com números. Ele criou a matemática. Deus trabalha com propósito. E você está debaixo do propósito de Deus, eu creio. Você está debaixo do propósito e da unção de Deus. Por isso o Senhor vai fazer milagre na tua vida. Por isso o Senhor vai fazer transformações na sua vida. E é por isso que eu estou aqui, porque eu acredito. Eu creio. Eu poderia muito bem dizer assim, não, hoje eu não vou fazer não. Hoje eu não vou fazer live não. Não vou poder, não tem como, mas não, meu irmão. Minha irmã, compromisso. Compromisso. Eu tenho compromisso com Deus. Eu tenho compromisso com você. Estou aqui, minha esposa foi na frente resolver as coisas que precisam ser resolvidas. E eu estou aqui, daqui a pouco eu vou para a correria de sempre. Resolver um monte de coisa que ficou pendente. Mas eu vou deixar a bênção do Senhor na tua vida. Estarei deixando essa bênção sobre a tua vida. Porque a tua luta é a minha luta. E eu não vou desamparar as nossas ovelhas. Eu sei que você precisa de uma palavra. Eu sei que você precisa de Deus. Eu sei que você precisa de apoio, de força, de fortaleza. E Deus me colocou na tua vida para isso. Deus me colocou na tua vida para isso. Para ser boca de Deus na tua vida. E eu não vou te abandonar neste momento de dificuldade. Não. Eu poderia dizer, não, eu não vou fazer não. É segunda-feira. Segunda-feira eu faço. Não, não. Eu tenho compromisso com Deus. Eu tenho compromisso com você. E eu creio que Deus vai mudar a tua vida. Eu creio que Deus vai mudar a tua história. Tenho certeza disso. Por isso, eu estou aqui. E declaro na tua vida a libertação, a transformação. Declaro na tua vida a mudança. Deus está tocando no coração de alguém. E está trazendo alívio para a dor, para o sofrimento. O Senhor está tocando na tua vida neste exato momento. E está trazendo o alívio e a paz para o seu coração. Receba. Receba esta bênção. Receba esta vitória. Porque o nosso Deus não falha. Você lembra do testemunho de ontem? Você assistiu a live de ontem? Se você não assistiu, assista. Porque ontem tivemos um testemunho maravilhoso. Maravilhoso. Poderoso. A Edna, uns dias atrás, umas semanas atrás, entrou em contato comigo. Estava desesperada. Porque foi constatado nódulos nos seios da filha dela, tão jovem. E depois que o médico viu os exames, ficou constatado que poderia, tinha uma possibilidade muito grande de ser tumores malignos. Câncer. Tanto é que ele disse, não, você vai ter que fazer uma biópsia. Ela vai ter que fazer uma biópsia. Valéria, feliz aniversário. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Ela vai ter que fazer outro exame. Vai ter que fazer uma biópsia. Para a gente tratar isso. E ela me ligou desesperada. Aflita. Qual mãe não se desesperaria? Que mãe ficaria tranquila diante de uma situação dessa? Que mãe ficaria tranquila diante de uma situação, uma doença tão grave dessa? Só de pensar. Qualquer mãe já ficaria em desespero, em pânico. E eu disse para ela, porque eu falei que eu seria a boca de Deus na tua vida. Eu disse para ela, minha irmã, se acalme. Tenha calma. E ela disse, bispo, o que eu vou fazer da minha vida sem minha filha? O que eu vou fazer? Eu disse, tenha calma. Porque essa situação servirá para glorificar o nome do Senhor. Servirá como um grande testemunho. Passou-se o tempo. Ontem ela entrou em contato. Fez outro exame. O médico, quando pegou o primeiro exame, ia fazer a biópsia. Quando o médico pegou o primeiro exame e o segundo e comparou os dois. Ele disse assim, peraí, peraí. Esse exame está errado. Esse primeiro exame está errado. Porque eu estou vendo o segundo exame. E não está nada, nada disso, que constou no primeiro. Nada, nada que constou aqui no primeiro e está constando no segundo. Isso aqui é normal, é natural. É algo que apareceu, mas não tem gravidade nenhuma. Não precisa fazer biópsia. E ele disse assim, o diagnóstico foi errado. Mas não foi o diagnóstico errado. Foi a mão de Deus. O primeiro exame constou. O segundo exame, o segundo exame, Deus já tinha operado. Por isso houve uma mudança. O primeiro constava, o segundo não. Por causa da fé, da palavra de Deus. Porque o nosso Redentor vive. Olha que canção linda. Porque o nosso Redentor vive. Aleluias. Foi Deus que operou. Foi o poder de Deus que operou. Porque a última palavra vem de Deus. Porque a última palavra vem do Senhor. A última palavra não vem do homem, com todo respeito à medicina. Mas a última palavra não vem da boca do homem. Não vem do pedaço de papel. A última palavra vem de Deus. E eu quero dizer pra você. Que tem jeito sim. Que tem solução sim. Pode parecer que não tem solução. Pode parecer que está tudo perdido. Que não tem mais jeito. Que a coisa já não tem mais solução. Que o coração de pedra nunca vai se quebrar. Mas vai se quebrar sim. Vai se quebrar sim. Porque a última palavra vem da boca de Deus. Ele vai voltar arrependido e de cabeça baixa. Aleluias. Aleluias. Eu creio. Declaro. E determino na tua vida. Esse milagre. Esta bênção. Esta transformação. Toma posse. Toma posse. Acalma este coração. Acalma este coração. Eu estou falando pra você. Se acalmar. Acalma este coração. Porque a palavra certa. Vem da boca de Deus. Os homens podem fazer planos. Podem fazer planos. Pra te derrotar. Pra te destruir. Pra te jogar no chão. Eles podem tramar contra a tua vida. Os homens fazem planos. Mas a resposta certa. Vem da boca de Deus. Aleluias. Essa é minha fé. É isso que eu creio. E coloco em prática. Todos os dias. E sempre que o inimigo. Tenta me colocar. De cabisbaixo. Sempre que o inimigo. Tenta. Me fazer desistir. É aí que eu luto com mais fé. Com mais determinação. E coragem. Porque eu sei. Que o meu Redentor vive. Toma posse minha irmã. Toma posse meu irmão. Se você tem testemunho. Pode mandar o seu testemunho. Estaremos aqui para acolher o seu testemunho. Bispo. Deus tem me abençoado. Deus tem me honrado. Graças a Deus. Eu tenho sido muito abençoada pelo poder de Deus. Muito abençoada pelo poder de Deus. Deus manda. Manda o seu testemunho. Antes de entrarmos na palavra. Eu quero colher testemunhos. Que caracterizam. Que mostram que Deus está aqui. Que demonstra o poder de Deus aqui. Nesta live. Independentemente do horário que a gente faça. Mas a mão de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui. O Senhor está aqui. E vai mudar a tua história. E vai mudar a sua vida. Acalma este coração. Acalma este coração. Porque o nosso Deus é maravilhoso. E muda a tua história. Glória a Deus. O nosso Redentor vive. Já abra a sua Bíblia em Salmos 112. Salmos 112. Você já percebeu que eu gosto muito do livro de Salmos. Quase todos os dias eu estou lendo o livro de Salmos. Porque, meu irmão, é muita coisa boa. Muita coisa boa. Que tem no livro de Salmos. E eu gostaria que você se atentasse a esta palavra. Glória a Deus. Salmos 112. Salmos 112. Versículo 7. Salmos 112. Versículo 7. Se atente a esta palavra. Em nome de Jesus. E mande o seu depoimento. Mande o seu testemunho. O testemunho da Edna foi muito impactante, gente. Foi muito impactante. Foi algo de Deus. De Deus. Você vê que a última palavra vem dele. É sempre de Deus. Então para de reclamar. Deus não te fez para reclamar. Para murmurar. E sim, para vencer. Gabriela, testemunho. Pastor, a kitnet da minha mãe estava sem alugar. Orei na live com você. E no outro dia alugou. Glória a Deus. Olha testemunho aí, gente. Olha testemunho. Olha o poder da oração. O que faz. Olha o poder da oração. Assim vai ser na tua vida. O Senhor fará milagres. Testemunho. Meu bispo, hoje só agradeço a Deus por ter encontrado o Senhor e essa família. Hoje o meu testemunho é que graças e a graça do emprego da minha sobrinha Cris Laine Nunes. Hoje ela é dizimista aí. Glória a Deus. Deus abriu a porta para a sobrinha. Você vê que a tia orando por ela. clamando por ela. Deus abriu a porta de emprego. Bispo, testemunho. Eu pedi oração para o Senhor. Eu estava com minha mão bem inflamada e com dor. E já está bem melhor. Vou mandar a foto. Glória a Deus. A mão dessa irmã, gente, da Silvânia, estava praticamente em carne viva. Uma alergia. É você, né, minha irmã? Da alergia a produtos. Estava feio a coisa, gente. Estava feio. Ela mandou a foto. Eu falei que ia colocar no azeite. E hoje a mão dela está limpa. Manda a foto, minha irmã. Manda a foto que depois eu vou mostrar aqui. Manda a foto que depois eu vou mostrar aqui. Porque Deus é Deus. Deus é grande e poderoso. Aleluias. O Senhor está na tua vida. Está te curando, te libertando, transformando o teu viver. Pode ter certeza disso. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu joinha. É muito importante. Que você se inscreva. É muito importante que você acione o sininho e deixe o seu joinha. Eu quero chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. O Senhor vai me presentear com esse milagre. Marlene Medeiros, essa mulher é um testemunho vivo do poder de Deus. Quantas graças e bênçãos essa mulher tem recebido. Já está com a gente já há um bom tempo. Glória a Deus. Receba a palavra. Vamos orar, povo de Deus. Deixa eu ver se tem mais algum testemunho aqui para a gente exaltar o nome do Senhor. Que eu amo pegar testemunhos. Amo pegar testemunhos, colher testemunhos. Glória a Deus. Aviva a nossa fé. Aviva a nossa fé. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais testemunhos aqui que eu quero entrar na palavra. Hoje é um dia corrido. Amanhã também, gente. Vai ser um dia para mim muito corrido. Mas eu estou feliz por poder cumprir a minha missão. Quando você entenda uma coisa, meus irmãos. Quando você está debaixo de propósito de Deus. E você faz aquilo que Deus quer que você faça. A primeira coisa que você sente é paz. A primeira coisa é paz. Você está cumprindo o seu propósito nesta terra. Nesse mundo. Você sente paz. Tudo Deus criou com um propósito. A formiga, Deus criou com um propósito. Só o ser humano. Infelizmente, só o ser humano se desvia do propósito de Deus. Só o ser humano. E é triste, gente. É triste. Deus está quebrando o coração, Poliana. Deus está quebrando o coração de pedra. Ele estava me repudiando muito. Ele estava me repudiando muito. E do nada, ontem, veio aqui em casa, me procurando. Isso já é Deus agindo. Louvado seja Deus. É isso mesmo, Poliana. Ainda bem que você tem essa visão de Deus. Porque é sinal. Deus nos dá sinais. Que ele está trabalhando e que ele está agindo. Você vê a abelhinha. Ela foi criada com um propósito. E ela cumpre o propósito dela. Ela cumpre. Ela nasceu para ser abelha e para cumprir a função dela. E ela morre cumprindo a função dela. Deus nos criou, gente, com um propósito. E quando você se desvia desse propósito, as tribulações sobrevêm sobre a sua vida. A angústia sobrevém sobre a tua vida. Mas quando você entra no propósito de Deus, você sente paz. Mesmo diante das tribulações. Mesmo diante das lutas. Você tem paz. Lembre-se disso. Senhor Deus e Pai. Abençoe esta palavra. Fala conosco, Senhor. Fala. Que eu seja a boca de Deus na vida desta pessoa. Que crê. Que confia. Que se coloca diante de Ti, ó Pai. Muda a história dela. Transforme a vida dela. Para que o teu nome seja glorificado, exaltado e magnificado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Você que entrou agora. Você que chegou agora na nossa live. Abra a Bíblia. Em Salmo 112, versículo 12. Olha que palavra maravilhosa, gente. Olha que palavra maravilhosa que o Senhor nos entrega. Olha que palavra. Deixa eu pegar o testemunho da Maria Cruz. Testemunho mesmo. O coração de pedra me ligando 24 horas. Mas eu não atendi. Então, nem vou atender. Vou deixar ele sofrer. Cada um, minha irmã. Se Deus está te dando essa direção, vai em frente. Vai em frente. Não quero nem me meter nisso. Não quero nem me meter nisso. Vai na fé que Deus é contigo, Maria. Glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia. A palavra do nosso Deus. Olha que palavra maravilhosa. Eu estava refletindo e meditando nesta palavra. Diz assim. Não se atemoriza de más notícias. Você sabe o que o inimigo quer? Você sabe como o inimigo trabalha? Trabalha trazendo para a tua vida más notícias. Toda hora, todo instante, todo momento. A gente é bombardeado de notícias ruins. A todo momento, a todo instante, meu irmão. Neste exato momento. Se você abrir o seu celular nas mensagens. Não faça isso agora. Mas você vai ver alguém te mandando uma mensagem de má notícia. Se você ligar a tua TV, colocar no noticiário. Você vai ver alguém falando de notícias ruins. Então não espere você ter notícias boas para confiar em Deus. Porque o inimigo sempre, sempre vai fazer chegar até você notícias ruins. Sabe aquela mulher que está orando? Pelo seu esposo, pelo seu marido, pelo seu companheiro, pelo seu relacionamento. E aí chega uma notícia ruim como uma bomba. Eu canso de receber mensagens assim. De pessoas dizendo assim. Ah, bispo, agora já era. Já não tem mais jeito. Porque me disseram isso, isso, isso. Porque me falaram isso, isso, isso. Se você for se guiar pelas notícias ruins. Você nunca vai ter paz. Se você se deixar levar pelas notícias ruins. Você nunca vai conseguir ser feliz na tua vida. Você nunca vai conseguir ter paz na tua vida. Está aqui, ó. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Isso aqui é muito forte, gente. Isso é muito forte. Se você está orando. Se você está clamando o nome do Senhor. Se você está buscando em Deus. Por que temer? Por que alguém falou? Por que disseram pra você que não tem jeito? Por que disseram pra você que ele está com outra? Por que temer? Por que perder a paz por conta de uma notícia ruim? O inimigo sempre vai te bombardear com notícias ruins. O inimigo sempre vai te bombardear com notícias ruins. Sempre. E principalmente se você der ouvidos. Se o inimigo perceber fraqueza em você. E ver que você absorve essas coisas ruins. Muito fácil. Então ele vai te atacar. Ele vai te atacar com notícias ruins. Ele vai usar a boca de pessoas. Pra te atemorizar. Ele vai usar a boca de pessoas. Pra trazer a você notícias ruins. Palavras ruins. Pra você ficar com medo. Pra você temer. Ter medo. E você não pode ter medo. Confia no Senhor. Porque a última palavra vem de Deus. Confia no Senhor. Porque a última palavra vem dele. Vem dele. Imagine se a Edna tivesse se deixado levar. E dito. Ah não. Porque Deus permitiu isso com a minha filha. Ela creu. E a crença e a fé faz toda a diferença. Imagine eu ficar dando ouvidos a comentários negativos, depreciativos. Você vê lá mil mensagens boas. Você vê nos meus vídeos, nas minhas redes sociais. Mil mensagens positivas. E no meio das mil, uma negativa. Gente criticando, gente falando. Eu vou... Eu... Eu vou me deixar levar por isso, meu irmão. Se eu fosse me deixar levar por coisas negativas. Nem pregando o evangelho eu estaria mais. Nem vivo eu estaria mais. Não. Nem aqui eu estaria. Quero saber... O que os outros falam ou deixam de falar. Eu olho pra Deus. Pro meu sonho, meu objetivo. Aquilo que Deus colocou dentro de mim. No meu coração. Na minha alma. E é por isso que eu vou lutar até o fim. Para de ficar dando ouvidos aos outros. Teu problema é esse. Porque você sai da live também. Você vê um vídeo meu. Nas redes sociais. Você se anima. Você fica tão feliz. Você participa da live. Ora comigo. Se anima. Fica naquela felicidade. Daqui a pouco chega a um. E fala algo negativo. E você... Perde toda aquela fé. Tudo aquilo que você ouviu. Tudo aquilo que você passou. Cai por terra. A palavra do inimigo tem sido mais forte do que a palavra de Deus na tua vida. Jairo... Conseguiu levar Jesus até a casa dele. A filha de Jairo estava entre a vida e a morte. Estava numa situação gravíssima. E no meio do caminho. Os mensageiros abordaram Jairo. E disseram... Tua filha já está morta. Tua filha já está morta. Já era. Por que você está perdendo tempo? Foi assim. Por que incomodas o mestre? Em outras palavras... Jairo... Você está fazendo Jesus perder tempo. Jairo, você está perdendo tempo levando Jesus na tua casa. Eu sei que você tem ouvido... Que essas lives são perda de tempo. Eu sei que você tem ouvido... Da boca de pessoas que você ama. Que você considera. Porque se o inimigo vai usar... Ele vai usar alguém próximo a você. Alguém próximo. Ele não vai usar quem você não conhece. Ele vai usar quem você ama. Quem te ama. E deixa ser usado. A pessoa olha... Vê você ali no celular orando comigo. Às vezes até chorando. E diz assim... Isso é perda de tempo. Isso não vai resolver a tua vida. Esses pastores só querem dinheiro. Você está perdendo o seu tempo. E você se deixa levar por esse tipo de coisa. De comentário. Para de ouvir essas pessoas. E ouça a voz de Deus. Para de ouvir essas pessoas. E ouça a voz do Senhor. Que ecoa no teu coração. Que está na tua vida. E que te escolheu para viver uma vida abençoada. Aqui. Não se atemoriza das más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração é bem firmado. E não teme. E não teme. Aleluia-se. E não teme. Toma posse desta palavra. E não desanime. Não desanime. Vive esta fé. Porque Deus tem muita coisa boa. Para fazer na tua vida. Deus tem muitas coisas maravilhosas para realizar na tua vida. Toma posse. Creia. E acalma este coração. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Prepara teu coração. Prepara o copo com água. O meu está aqui, gente. Meu copo com água está aqui. Prepara teu coração. Prepara o copo com água. Aqueles que não puderam assistir ao vivo. Com certeza. Vão participar à noite. Vão participar. Vão assistir. Vão acompanhar a nossa live à noite. Mas o mais importante, meu irmão. É saber que eu estou aqui com você. O mais importante é o que me dá paz. É saber que eu estou aqui. Que eu simplesmente não disse. Ah, não vou poder fazer. Acabou. Não. Não. Eu estou aqui orando por você. Você sempre vai encontrar apoio em nós. Sempre. Você pode ser quem for. Você sempre vai encontrar o nosso apoio. As nossas orações. E eu sei. Que Deus vai mudar. A sua história. Que Deus vai mudar. A sua vida. Vamos orar? Coloque aí nos comentários. O nome do coração de pedra. Daquele que você quer orar. Por ele. Que você vai orar por ele. Porque nós estaremos em oração agora. A décima. O encerramento da campanha. De quebra do coração de pedra. Nós vamos encerrar hoje. Segunda-feira. Nós vamos começar. Uma campanha muito forte. Muito forte. Amanhã sábado. Eu não sei se eu vou poder fazer ao vivo. Mas eu. Estarei mandando. Uma live para você. Testemunho bispo. Eu vou assistir a noite. Com calma. Porque. Quando eu chegar. Deixa eu ver. Glória a Deus. Minha irmã. Assista o momento que você puder. Tá bom? O importante é você acompanhar. O importante. É você estar ligado aqui na fé. Com a gente. Não quebrar essa corrente de fé. Essa corrente de oração. Senhor Deus e Pai. Nós estamos aqui diante de Ti. Oh Deus. Eu sei que tem muita gente recebendo. Bombardeios. De notícias ruins. Eu sei que ainda hoje. Essa pessoa recebeu uma notícia ruim. Mas a última palavra vem do Senhor, Pai. A última palavra vem de Ti. Eu creio. E te peço, meu Deus. Que o Deus de Manasséias e Efraim venha alcançar esta vida. Te peço. Em prol de todos esses pedidos, meu Deus. Que o Senhor venha apagar desta vida tudo o que não presta. Que o Senhor venha fazer desses seis meses. Seis meses maravilhosos, Pai. Seis meses de vitórias. Que esse segundo semestre seja o segundo semestre da virada. Da virada na vida desta pessoa. Da transformação nesta vida. Oh Deus. Faz o milagre acontecer. Faz a mudança acontecer, oh Pai. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer nesta vida. Libertando, transformando, abençoando. Fazendo o milagre acontecer. Fazendo a mudança acontecer. Oh Deus, amado e querido. Vem com teu poder quebrar toda maldição. Vem com teu poder quebrar toda obra do mal. Toda força espiritual do mal. Que estiver sobre esta vida. Quebrar toda a força espiritual do mal. Que estiver sobre os caminhos desta pessoa. Desfaça agora, Senhor. Desfaça agora, meu Deus. Ouça a nossa oração. Ouça o nosso clamor, meu Pai. E faz a mudança acontecer. E faz a transformação acontecer. E faz aquilo que só tu podes fazer nesta vida. Quebra toda a maldição que foi lançada. Quebra toda a maldição que foi arriada. Quebra toda a maldição que foi mandada para destruir esta vida. Para acabar com esta vida. E ouça o nosso clamor. E ouça a nossa oração. E ouça, meu Deus. Ouça, meu Pai. E faz o milagre acontecer. Pois eu entrego, meu Deus. Cada pedido. Eu entrego, meu Deus. Cada pedido em tuas mãos. Que a bênção de Efraim. Que a bênção de Manassés. Venha alcançar esta vida. Que a tua vitória. Que a tua bênção. Venha alcançar este coração. Que a bênção. Libertando. Transformando. Abençoando, Pai. Faz o milagre, Deus. Faz o milagre, Pai. Para que o teu nome seja glorificado nesta vida. Para que o teu nome seja exaltado na vida desta pessoa. Liberta. Transforma e abençoa. Pois eu entrego em tuas mãos, Pai. Cada pedido. Eu entrego em tuas mãos cada vida. E te peço também. Por todas as fotografias que estão aqui. Todas elas, Pai. As fotografias dos casais. A fotografia do filho. Da filha. Do marido. Do companheiro. A fotografia da pessoa amada. Ó Deus, visita agora. Visita agora com o teu poder. Visita agora com a tua unção. E vai quebrando toda maldição, Pai. E vai quebrando toda força espiritual do mal. Toda obra do mal, Senhor. Que seja quebrada. Que seja desfeita. Que seja arrancado desta vida. Para que o teu nome seja glorificado. Para que o teu nome seja exaltado, Senhor. Faz o milagre acontecer. Faz a mudança acontecer. Que o trabalho de macumbaria. Que o trabalho de feitiçaria. Que o trabalho do mal que foi feito. Arriado. Para separar este casal. Seja agora desfeito. Seja agora quebrado. Seja agora arrancado. Que todo mal agora seja quebrado desta vida. Seja arrancado desta vida. Em nome do Senhor Jesus. Que o teu poder se manifeste, Pai. Quebrando, desfazendo. Arrancando tudo que não presta. Da vida e dos caminhos desta pessoa. Em nome de Jesus. Estenda a mão para a minha mão. Senhor. Que o Senhor unja a mão desta pessoa. Mudando a vida. Mudando a história dela. Coloca um som da cura e da libertação. Se você pode, coloque a mão no coração ou no local da dor. E o Senhor está agora passando. Do alto da tua cabeça a planta dos teus pés. O Senhor está agora passando. Do alto da tua cabeça a planta dos teus pés. Para quebrar todo o mal. Para desfazer todo o mal. Para arrancar todo o mal. Toda a obra do maligno. Toda a obra do maligno. Começa agora a ser desfeita. Toda a obra do maligno. Começa agora a ser quebrado. Essa maldição começa agora a ser desfeita. Essa maldição começa agora a ser quebrada. Destruída e arrancada. E em nome do Senhor Jesus. Do alto da cabeça. A planta dos pés desta pessoa. Para nunca mais voltar. Passe a mão por todo o corpo e diga saia. E diga saia. E diga saia. Para nunca mais voltar. Receba a tua bênção. Receba a tua vitória. Respira fundo. E receba o toque de Deus na tua vida. Porque o Senhor me mostra um coração aflito atemorizado. Com uma notícia que recebeu hoje. Com uma notícia que recebeu esta semana. Mas o Senhor acalma o teu coração agora. Pois o Senhor quebra esse coração de pedra. O Senhor muda a tua história. O Senhor muda a tua vida. Receba o toque de Deus. Receba o poder de Deus na tua vida. Receba agora. Oh Deus. Toca nesta alma Pai. Toca neste coração Deus. Principalmente. Na vida desta pessoa que tem lutado tanto. É todo dia orando. É todo dia clamando. Meu Deus. Mas infelizmente ela ainda não viu. Não viu o milagre acontecer. E ela fica ansiosa. Ela fica deprimida. De ver tantos testemunhos. Mas o dela ainda não chegou. Mas eu sei que o Senhor está trabalhando nesta vida. Porque eu vejo a tua mão quebrando o coração de pedra. Porque eu vejo a tua mão agindo neste coração. Oh Deus. Mostra pra ela o que eu vejo. Mostra pra ela o que eu tenho visto. Meu Deus. Para que ela não desanime. Para que ela não desista. Porque a casa do profeta estava cercada. E o profeta estava em paz. Mas o rapaz que trabalhava pro profeta estava em pânico. Em choque. E o profeta orou por ele. E disse Deus abre os olhos desse rapaz. E quando ele abriu os olhos. Ele viu carros de fogo. Ele viu carros de fogo. Cavalos de fogo. Ele viu anjos com espadas de fogo. Rodeando e guardando a vida deles. Abra o entendimento. Eu estendo a mão na direção desta pessoa. Eu estendo a mão na direção desta pessoa. Que está tão aflita. Que está tão desanimada. E te peço Deus abra os olhos dela. Abra o entendimento dela. Que ela possa se levantar desta prostração. Porque o inimigo está tentando convencê-la. Que não vale a pena orar. Que não vale a pena lutar. Pois o inimigo faz chegar um bombardeio de notícias ruins. Mas o Senhor está tocando agora. O Senhor está transformando agora. O Senhor está libertando agora. Oh Deus. Eu não sou nada nessa vida, Pai. Eu não quero ser o melhor. Não sou o melhor que ninguém, que ninguém, que nenhum pregador. E também não sou o pior que nenhum deles. Mas o Senhor me colocou nesta vida para fazer a diferença. O Senhor me colocou nesse mundo para fazer a diferença. E é promessa de Ti, Senhor, na minha vida. Que eu faça a diferença nesta vida. Que o Senhor, através da minha vida, venha fazer a diferença na vida desta pessoa, Pai. Porque é tanta luta que a gente passa. É tantas aflições. É tantas incompreensões, meu Pai. Que a gente tem que enfrentar dia após dia. Mas eu estou aqui de pé porque eu tenho um objetivo, uma missão. Uma fé. Uma certeza. Que o Senhor está trabalhando nesta vida. Então faça um milagre, Pai. Faz a mudança, Deus. Faça a mudança, Pai. Se o Senhor ver sinceridade no meu coração. Se o Senhor ver honestidade na minha alma. Ouça a minha oração. Mas se o Senhor ver mentira, engano. Que o Senhor pese a mão sobre mim. Pode pesar, Pai. Mas se o Senhor ver no meu coração, na minha alma. Como o desejo de ajudar esta pessoa. De mudar a vida desta pessoa. Então trabalhe nesta vida. Toca na vida dela hoje. Muda a história dela hoje. Que ela possa, nesse final de semana, receber a resposta. A mudança e a transformação, Pai. Que este final de semana seja de bênçãos e de vitórias, Pai. Em nome de Jesus. Abençoe o copo com água. Que esta água seja um santo remédio. Para trazer cura. Para trazer libertação para esta vida. Que esta água, meu Deus. Traga a cura para os vícios. Se ela tem algum vício. Ao beber desta água, Senhor. Que ela tome nojo do vício. Que só de sentir o cheiro, ela sinta nojo, repúdio. Que o Senhor faça a Tua obra. Deus. Que quando ela passar a água no local da dor. Quando ela se banhar desta água. Que o milagre e a vitória e a bênção aconteçam. Para a honra e glória do Teu nome, eu Te peço. Que este dia seja uma bênção. Que este final de semana seja uma bênção. Abençoe o ofertante e o dizimista. Abençoe esta pessoa, meu Pai, que Te clama. Com todo fervor. Com toda fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Beba da água. Receba o Teu milagre. Receba a Tua bênção. E saiba que este irmão que vos fala, Bispo William, estará sempre orando por você. Porque a sua luta é a minha luta. A Tua dor é a minha dor. Esteja firme. E não se atemorize com as notícias ruins. Porque elas sempre virão. Sempre. Mas confia na Palavra de Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que Deus levantasse 33 pessoas. Por que 33? Idade de Cristo. Que Cristo se sacrificou por nós. E gostaria que você ofertasse neste final de semana. Oferte. Oferte. Ajude esta obra. Plante a sua semente. Seja dizimista. Não tenha coração de pedra, não. Abra o coração. E nos ajude. Se você foi tocada. Se você foi tocado pelo poder de Deus. Me chame no WhatsApp. E oferte. Plante a sua semente. Porque o Senhor manda te dizer. Que Ele é o teu pastor. E nada vai te faltar. Coloque essa situação nas mãos dEle. Nada. Nada vai te faltar. Ajude de coração. E faça. Faça o seu melhor. Porque Deus vai te honrar. Qual o valor, bispo, da oferta? Aquilo que você sentir. Aquilo que Deus plantou e colocou no teu coração. É isso que você vai fazer. E o Senhor vai multiplicar em bênçãos. Na sua vida. Tá bom, meus amados? Deus abençoe. Fica na paz. Se eu não entrar ao vivo amanhã. Eu vou mandar uma live gravada. Domingo eu vou mandar uma oração. E segunda-feira. Eu estarei dando início a uma campanha forte. Porque o mês de agosto. O inimigo costuma trazer muito desgosto. Para a vida de muita gente. Mas esse mês de agosto. Será o mês. Agosto de Deus. Será o mês. De bênçãos e de vitórias. Tá bom? Que Deus abençoe. Fica na paz. Hoje será um dia de vitórias e bênçãos. E esse final de semana. Será abençoado. Fica na paz. E ajude esta hora.